Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, espero que o som não esteja muito porcaria, mas é assim mesmo, meu som sempre está ruim. O vídeo de hoje é um AF, um Aflorecimento Filosófico de Anime, o anime em questão é o Adachi Toshimamura, um anime shoujo, bonitinho, um tanto quanto Yuri, bacaninha, mas tem uma frase que não é de nenhum personagem importante, que é dito para o personagem que aparece tipo, sei lá, uns dois minutos no anime inteiro, mas fala uma frase legal e eu peguei a frase porque eu achei da hora. E a personagem em questão é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a Sortemante, exatamente, Sortemante. Por que Sortemante? Porque ela é uma leitura, leitora de sorte, ela não é uma cartomante, porque ela não é cartas, mas ela é a Sortemante, então ela é uma Sortemante, e ela tem essa aparência fofinha, com uma bola de cristal quebrada. Ela fica tipo num canto de um prédio, não sei qual prédio do que, não lembro o que, só à toa ali, esperando passar uma outra personagem, né, para ela ler a sorte. E ela fala uma coisa, ela é tipo uma... aquelas leituras de sorte que não são reais, né, ela não tem poder real, ela não é de verdade a Sortemante. Ela é um charlatão, porque ela é uma charlatona. Mas mesmo ela sendo uma charlatona, ela lê a Sorte da Adati, acho que é Adati, com certeza que é Adati, se não for com a ciência, mas acho que é Adati. E a frase que ela fala para a Adati é a seguinte, As pessoas não precisam saber o futuro, elas precisam desejar fortemente pelo futuro. E o que essa Sortemante quer dizer com isso? Ela quer dizer que as pessoas que querem, enfim, saber qual é o futuro delas, que querem adivinhar o que vai acontecer, que querem que um milagre ou a informação esteja na palma da mão delas, elas querem um dicionário, um mapa do futuro, por exemplo, algo que tenha uma probabilidade de acontecer, uma aposta. Enfim, elas querem informações pertinentes, densas, elas querem saber o que vai acontecer para elas não terem surpresas e não passarem agonia e para não passarem ansiedade. Faz sentido. Você sabe, por exemplo, que você vai ter dinheiro no mês que vem? Você não entra em pânico, ou você planeja como você vai gastar esse dinheiro? Se você não sabe se vai ter ou não dinheiro no mês que vem, o que você faz? É a questão. Então, a Sortemante, ela fala a seguinte frase, né? As pessoas não precisam saber. Por que elas não precisam saber? Porque não é questão de que o futuro... É uma coisa bem moral. Não é questão de você saber o futuro ou você consegue lidar com isso de maneira melhor. A questão é... Você tem que desejar. As pessoas precisam desejar fortemente o futuro. O que é desejar o futuro? Desejar o futuro não é apenas ficar passivamente observando um quadro na parede, querendo que ele se torne uma outra coisa. Desejar o futuro é querer que o futuro seja alguma coisa diferente do que ele é no presente. Ou seja, é agir. Então, é muito mais ativo. A Dasha estava passiva ali. Ela estava... Ah, eu espero que o futuro seja positivo. Vou ficar aqui na minha sentada esperando. Ela quer saber qual é o futuro e, ao mesmo tempo, ela deseja que o futuro seja espontaneamente manifestado, assim como um toque de mágica, sem que ela faça absolutamente nada, sem que levantar um dedo, né? Então, a frase é uma frase moral, motivacional, para que você não fique sentada com a bunda na cadeira, para que você não fique parado, para que você não fique dependendo de uma previsão. E se você tiver uma previsão que você, de fato, saiba o que vai acontecer no futuro, bom, tudo bem que você saiba o que vai acontecer no futuro. Mas você vai deixar de viver o presente, vai deixar de viver o processo. Tipo, você sabe que no mês que vem você vai ter tanto de dinheiro. O que você vai fazer nesse mês aqui até chegar no mês que vem? Você vai desejar outras coisas. E se você souber absolutamente tudo sobre o futuro? Absolutamente tudo. Você sabe o que vai fazer daqui 10 minutos, sabe o que vai fazer daqui 5 minutos, sabe o que vai fazer daqui 20 minutos. E dentre os 5 aos 20 minutos, você sabe em cada segundo o que vai acontecer. Você não vai estar vivendo o presente. Você vai estar vivendo, se você estiver olhando para o futuro e aprendendo ele, a sua consciência ou ela vai estar cindida entre uma consciência que vivencia o presente, que sente as coisas no agora, e uma consciência que está vivenciando um monte de informações muito complexas. E é um paradoxo complicado, porque se você vive o futuro, você não vive o presente. Se você tivesse acesso às coisas que acontecem ao futuro, você estaria pensando junto ao presente, sobre o futuro, e não estaria realmente realizando o futuro. Você estaria paralisado. Isso é um paradoxo. Mas para além desse paradoxo, uma coisa mais comum que vem acontecendo no dia a dia, é que normalmente a gente fica parado, porque a gente não tem essa previsão, digamos, literal, de segundo a segundo, de minuto a minuto do que vai acontecer. E se tivesse, não sei como a gente agiria. Mas como a gente não tem esse tipo de circunstância, a gente sempre está numa ação passiva, de desejo. Então, querer saber o futuro não quer dizer que você queira saber minuto a minuto. É saber que você quer saber um fato específico, que vai acontecer em um momento específico. E quando você quer saber um fato específico em um momento específico, você não vai fazer nada para que ele se materialize. Você vai ficar passivamente sentado na sua, esperando que aquilo aconteça. E a pegada da sorte mante é exatamente o contrário. Você tem que desejar isso. Você tem que saber, e se você souber disso, ou não importa se você sabe ou não disso, você tem que construir isso. Você não pode ficar sentado, paralisado, de maneira passiva, esperando que as coisas aconteçam espontaneamente. Quando você deseja com força, você não está apenas desejando no sentido de querer, mas está desejando no sentido de materializar. Materializar é construir. Construir é trabalhar sobre. É uma espécie de processo. É um processo ativo, onde você toma a ação, toma as ferramentas, toma, enfim, toma para si a responsabilidade para que aquilo se materialize como real. Então, o futuro se torna real através, literalmente, da sua vontade, e não da sua passividade e da sua submissão. Então, você é uma pessoa mais proativa, mais trabalhadora, entre aspas, ou, posso dizer, pelo menos, não submissa mesmo. E uma pessoa que consegue construir com as próprias mãos, ou aprendendo a construir com as complexidades que são necessárias para que o futuro se efetive. Ou seja, sabendo aonde tem que fazer tal coisa, aonde tem que não fazer tal coisa. Como guiar todo o percurso, para que o percurso desemboque e se solidifique em um ponto específico, que é o que você deseja. Então, essa frase aqui é uma frase simples, é uma frase muito difícil, mas é uma frase muito de autoajuda, entre aspas, que busca mais fazer uma espécie de sugestão, uma espécie de conselho, para que você não fique esperando que as coisas acontecerem. E mesmo que você saiba que as coisas vão acontecer, para que você continue vivendo, para que você continue agindo, continue tendo uma espécie de proatividade, para que as coisas que você deseja se realizem, e as coisas que vão se realizar, se realizem, mesmo que elas vão se realizar automaticamente, que você viva até elas se realizarem. Ou seja, que você tenha, não se torne uma pessoa anestesiada, apática, alienada, da vida presente, da vida cotidiana, esperando que as coisas aconteçam espontaneamente, mesmo que você saiba que elas vão acontecer espontaneamente. Como, por exemplo, que o sol vai nascer amanhã, que vai chover em tal mês do ano. Você meio que sabe essas coisas. Mas você não fica sentado esperando que isso aconteça, você não fica, tipo, olhando para o relógio. Você sai dali e vai fazer alguma coisa, não é só pegar a ideia. Sai da frente do relógio e vai fazer alguma coisa. Essa é a moral dessa frase, da Cartoman, que é uma personagem extremamente descartável, efêmera, mas que falou essa frase no Odashi Toshimamura, que foi uma frase interessante, falei, vou fazer. E é isso, pessoas, essa foi o AF de anime, e até um próximo de Star Wars, ou de... talvez de anime também. Mas eu não sei quando que vai sair. Vai sair. Até mais, pessoal.